Nos últimos dois anos, 9 milhões e 600 mil pessoas saíram da condição de extrema pobreza no Brasil, segundo dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. Imagine você sair da extrema pobreza 9,6 milhões de brasileiros e brasileiras. É quase um Portugal inteiro. É assim como quase um São Paulo. É assim como um Rio de Janeiro e Brasília juntos. Foi isso que aconteceu em 2023. O crescimento da economia, comandado pelo presidente Lula, pelo ministro Fernando Haddad, juntamente com a geração de empregos, o crescimento da renda, o aumento do salário mínimo, mas também a transferência de renda. O Bolsa Família, o BPC, a política de qualificação das pessoas do Cadastro Único e destes programas para o emprego, para o empreendedorismo. É isso que significou a retirada de 9,6 milhões de pessoas da extrema pobreza. É uma vitória e é um passo importante. Em 2021, cerca de 19,2 milhões de brasileiros viviam com menos de 209 reais por mês, representando quase 10% da população. Esse número caiu 50% em 2023. De acordo com a pesquisa, metade dos brasileiros que saíram da extrema pobreza vivem no Nordeste. E os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco lideraram essa queda na região. Mais da metade, ou seja, mais de 4,8 milhões, vêm da região Nordeste. Isso principalmente pelo aumento do novo Bolsa Família, inclusive não só aumento de valor, mas a cobertura passou a ser também maior. Isso realmente teve um impacto muito grande. Esses dados foram levantados a partir da penade contínua do IBGE. O relatório da FGV destaca o relançamento do programa Bolsa Família em março de 2023. Segundo o estudo, ao manter o valor mínimo de 600 reais, com a inclusão de novos benefícios, de acordo com a composição familiar, o valor do benefício médio aumentou e gerou efeitos ainda maiores sobre os indicadores de pobreza. O aumento do Bolsa Família impactou principalmente na vida de brasileiros como a Juliana, que precisam do benefício para pagar as contas básicas. Esse benefício tem trago muita melhoria para mim, para nos sustentar. De lá eu tiro para me comprar coisas para as crianças, eu ajudo meu esposo a pagar o aluguel, eu também ajudo a comprar alguma coisa no mercado quando termina. E foi uma renda muito boa, chegou em um momento muito bom. Está me ajudando muito, principalmente agora quando eu estou desempregada.